Olá amor e seja bem-vindo a mais um vídeo. Carlinhos Maia surpreende ao falar da separação do marido, é amante. O humorista e influencer Carlinhos Maia fez um desabafo surpreendente em uma de suas redes sociais. Você deve ter acompanhado aqui no canal Lacrou na Fofoca o empresário e influencer digital Carlinhos Maia acabou se separando do companheiro Lucas Guimarães. O fim do casamento dos dois pegou todos de surpresa. Maia parece estar arrependido de ter terminado a relação e vive se lamentando pelo ocorrido. Desta vez não foi diferente. O humorista resolveu fazer mais um desabafo em sua conta oficial do Instagram Stories. Ele assume que foi um erro seu, para as pessoas que ficam só esperando a carniça e sobrevivem não da história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação é feita de erros e acertos de ambas as partes. O motivo da nossa separação foi um erro meu. Ponto. Diz? Ele? Carlinhos faz mistérios no que diz respeito ao erro que cometeu com Lucas. Não vou dividir nem dizer o que foi, porque o erro é meu, meu, sou eu quem convivo com ele. Esse peso é meu. Dividir com vocês seria apenas dar munição para atacarem, ainda mais do que já fazem, as minhas inseguranças, julgarem um ato falho. Que não define nada. Amo os que me amam. Vida que segue. Posteriormente o piadista aponta que quer seguir em frente e faz um pedido para os fãs. Como veem eu já estou falando mais sobre. Estou seguindo na minha casa com amigos família. Cada um tem uma maneira de viver sua dor. Não significa que a minha tá certa e a do Lucas, errada. Com todo amor, agora nos deixem seguir. Juntos ou não. Olá amores deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal curta e compartilhe. O artista ainda revela que a fama foi um ponto que complicou a relação dos dois. A terceira pessoa do nosso casamento é a fama. A fama te traz milhões de coisas boas, mas acredite, ela atira na mesma quantidade. Ela é a amante mais sedutora de todas porque ela se alimenta de você. Quando você nem percebe, ela já te levou tudo. Tudo o que realmente importa. Ela é vaidosa, mimada e ciumenta. Não sei te explicar como é conviver com algo assim todos os dias. Olá amores se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, curte e compartilhe para ajudar o canal a crescer.